Vinde ó Deus em meu auxílio, socorre-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 antiga aos profetas antes da aurora gerado exulta o coro dos anjos a terra canta louvor para salvar os perdidos humilde vem o Senhor ó Cristo Rei piedoso a voz e ao Pai toda glória com o Espírito Santo eterna honra e vitória Senhor meu Deus a voz elevo a minha alma vinde salvai-me pois em vós me refugio recordai-vos ó Senhor do Rei Davi e de quanto vos foi ele dedicado do juramento do juramento que ao Senhor havia feito e de seu voto ao poderoso de Jacó não entrarei na minha tenda a minha casa nem subirei a minha cama em que repouso não deixarei adormecerem os meus olhos nem cochilarem em descanso minhas pálpebras até que eu acho um lugar para o Senhor uma casa para o forte de Jacó nós soubemos que a arca estava em Éfrata e nos campos de Aara a encontramos entremos no lugar em que ele habita ante o escabelo de seus pés o adoremos subi Senhor para o lugar de vosso pouso subi vós em vossa arca poderosa recebi estão de alegria os vossos santos e os vossos sacerdotes de justiça por causa de Davi o vosso servo não afasteis do vosso ungido a vossa face glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Senhor meu Deus a voz elevo a minha alma vinde e salvai-me pois em vós me refugio que dizem linda, para que todos reconheçam a verdade dos profetas. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do Teu ventre, colocarei sobre o trono em Teu lugar. Se Teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente ao de sentar-se, eternamente sobre o trono que Te dei. Pois o Senhor quis para si Jerusalém, e a desejou para que fosse Sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. Abençoarei Suas colheitas largamente, e os Seus pobres com o pão saciarei. Vestirei de salvação Seus sacerdotes, e de alegria exultarão os Seus fiéis. De Davi farei brotar um forte herdeiro, acenderei ao meu ungido uma lâmpada. Cobrirei de confusão Seus inimigos, mas sobre Ele brilhará minha coroa. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Recompensai, Senhor, aqueles que esperam Vossa vinda, para que todos reconheçam a verdade dos profetas. Voltais-vos, Senhor, para nós, por um pouco. Vossos servos, não tardeis mais em vir até nós, Vossos servos. Graças vos damos, Senhor Deus onipotente, a vós que sois, a vós que ereis e sereis. Porque assumisteis o poder que vos pertence, e enfim tomastes posse como Rei. Nós vos damos graças, nosso Deus. As nações se enfureceram revoltadas, mas chegou a vossa ira contra elas, e o tempo de julgar vivos e mortos, e de dar a recompensa aos vossos servos, aos profetas e aos que temem Vosso nome. Aos santos, aos pequenos e aos grandes, nós vos damos graças, nosso Deus. Chegou agora a salvação e o poder, e a realeza do Senhor e nosso Deus, e o domínio de seu Cristo, seu ungido, pois foi expulso o delator que acusava. Nossos irmãos, dia e noite, junto a Deus, nós vos damos graças, nosso Deus. Mas o venceram pelo sangue do Cordeiro, e o testemunho que lhes deram da palavra, pois desprezaram sua vida até a morte. Por isso, aos céus, cantai alegres, exultai, e vós todos os que neles habitais, nós vos damos graças, nosso Deus. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Voltai-vos, Senhor, para nós por um pouco, não tardeis mais em vir até nós, vossos servos. Não queirás julgar antes do tempo, aguardai que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas, e manifestará os projetos dos corações. Então, cada um receberá de Deus, o louvor que tiver merecido. Eis o tempo favorável, eis o dia da salvação. O reino de Deus está bem perto, eis o dia da salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Eis o tempo favorável, eis o dia da salvação. Oh, oh, sol nascente, justiceiro, resplendor da luz eterna, oh, oh, vinde ilumina e os que jazem entre as trevas, e na sombra do pecado e da morte estão sentados. Glória ao Pai e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Amado. Glória ao Filho e 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 aos queis, Amém. 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 Ed in saecula saeculorum, amém. Oh, Sol nascente, justiceiro, resplendor da luz eterna. Ó, vim de iluminar e os que jazem entre as trevas E na sombra do pecado e da morte estão sentados Vinde, Senhor Reuni, Senhor, numa só fé todos os povos da terra E confirmai para com eles vossa aliança eterna Vinde, Senhor Jesus Cordeiro de Deus, que viesse tirar o pecado do mundo Purificai-nos de toda mancha de pecado Vinde, Senhor Jesus Vós que vieste salvar o que estava perdido Vinde novamente para que não se percam os que remistes com vosso sangue Vinde, Senhor Jesus Concedei a vossa alegria eterna Quando vierdes no último dia Aqueles que vos procuram na fé e na esperança Vinde, Senhor Jesus Vinde, Senhor Jesus Vinde, Senhor Jesus Vós que haveis de vir para julgar os vivos e os mortos Admitir com bondade entre os eleitos os nossos irmãos e irmãs falecidos Vinde, Senhor Jesus Vinde, Senhor Jesus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ouvi com bondade, ó Deus, as preces do vosso povo Para que, alegrando-nos hoje com a vinda do vosso Filho em nossa carne Alcancemos o prêmio da vida eterna Quando ele vier na sua glória Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 Obrigado.